Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. A vida pessoal, a vida pessoal, o resto mantém-se tudo na mesma. Sem querer gravar, nem ser filmado, foi com esta frase enigmática que o padre Giselo respondeu à pergunta da TVI sobre o seu futuro. Uma resposta que pode pressupor a sua continuidade enquanto padre. Aliás, o que tem vindo a acontecer depois do pároco do monte ter assumido há cerca de três semanas a paternidade de uma menina nascida no passado mês de agosto. O padre Giselo continua a celebrar e já terá transmitido ao Bispo do Funchal essa intenção de se manter no sacerdócio. O seu padre disse muito concretamente que gostaria de ficar no monte, que sente que o povo está com ele e que o apoia. Apesar da compreensão do Bispo, há uma certeza que a Igreja não contempla, a vida dupla. Tudo se perdoa desde que há verdadeiro arrependimento e mudança de vida. A Igreja não aceita, evidentemente. É uma vida dupla, uma situação em que não seja bem claro aquilo que cada um assume quanto ao resto. Deus nosso Senhor é Pai, mas cada um também assume em consciência o renovar o seu comportamento e renovando o seu comportamento em consciência, de acordo com aquilo que foi a luz do Espírito e o caminho feito, ajudado por quem deve, acabará por assumir a sua responsabilidade. Entre os paroquianos, as opiniões dividem-se. Na Freguesia do Monte, há um abaixo-assinado a favor da continuidade do padre. Mas há também quem veja Giselo Andrade apenas como pai de família. Se ele gosta do seu filho ou da sua filha, casava-se e largava a Igreja, pronto. Eu acho que era assim. Se fosse padre e tivesse cometido esse erro da tentação, eu tinha optado pela família, claro. E acho que é o que ele devia fazer. Mantenha as coisas separadas, sem estar a misturar, claro. Cada coisa no seu lugar, com a responsabilidade mais sobre a Igreja. No seio da Igreja Madeirense há uma cortina de silêncio. Ninguém arrisca dar uma opinião pública, mas entre portas, a maioria do clero defende a continuidade do padre Giselo no seio do grupo, mas retirado da paróquia do monte e mantido durante um ano ou dois com outras funções no bispado. O padre Giselo tem 37 anos de idade e assumiu a paternidade de uma menina na cidade do 18 de agosto passado. A mãe é uma antiga colega de escola. Já tem outros dos filhos gêmeos e vive só com as crianças. A muito custo, os vizinhos dizem tratar-se de uma pessoa recatada. Ela vive aqui embaixo. E como é? Ela convive muito aqui com as pessoas? Não, e há pouco aqui. Não sei se comprou a casa. Não sei se comprou a casa. Ela vive aqui há pouco tempo? Sim, e há pouco. Ela ainda há. Ela olha, a noite é nova. Ele diz que é um desperdício. Ah, é um desperdício de estar sozinho? É nova. Entre marido e mulher, nada se me está a querer. E o que é que acha da situação? O caso do padre Giselo continua a dar que falar. A opção futura pelo sacerdócio ou família, só é ele que haverá decidir.